Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas e esse é o nosso canal de arte. E aí, tudo bem com vocês? Agora vamos para mais um passo do nosso quadro. Para aquelas pessoas que estão assistindo nossas aulas e fazendo anotações, eu vou explicar novamente, parte por parte, para a gente poder fazer nosso trabalho. Eu tenho aqui a tela, eu vou logo explicar a vocês que eu fiz uma melhora no desenho, ele estava muito grande, mas eu continuei na mesma fase que eu estava antes. Eu coloquei o pássaro um pouco mais para o centro, eu diminuí um pouco o tamanho dele, eu achei que ele estava muito grande e eu fiz essas pequenas mudanças, inclusive ainda está um pouco da marca aqui. Então, errar faz parte, a gente tem que errar, observar, tentar corrigir, beleza? Então, tudo que eu fiz aqui foi apagar, eu passei o pano, pirei, passei o diluente. Como isso é tinta a óleo, a gente consegue reverter e eu refiz o desenho. Eu ajeitei o desenho novamente para a gente poder fazer um trabalho o melhor possível. Provavelmente, eu ainda ajeitei um pouco, ainda tem algumas coisas nele que eu pretendo ajeitar e nós vamos fazer isso hoje. Mas eu quero que vocês, de primeira mão, comecem a fazer as anotações, principalmente das fases e das cores, beleza? Primeiro, eu quero que vocês coloquem aí fase por fase. Nós vamos pintar esse quadro em cinco fases. Não significa que cada dia seja uma fase. A fase mais demorada é a fase cinco, que é o acabamento final. Essa fase que nós estamos já é a fase três. Então, quer dizer, em um único vídeo, fizemos três fases, que foi o quê? A queima, o desenho e o mapeamento. Essas fases também têm outros nomes. A queima, você poderia chamar de primatura, que é a primeira demão que você coloca na tela. O esboço, é o esboço mesmo. Você pode chamar de esboço. O desenho, a cor, que eu chamo de queima. Também tem outro nome, daqui a pouco eu lembro, no momento eu me esqueci, não fiz a anotação. Mas eu vou dizer, mas vocês podem também usar como mapeamento das cores. Por que mapeamento? Porque você joga as cores como se você tivesse definido onde será cada cor. Aqui eu coloquei azul, porque aqui vai ser azul. Aqui eu coloquei cinza, porque vai ser cinza. Aqui verde, porque vai ser verde. Aqui vermelho, porque vermelho. Então, nessa fase, eu chamo de mapeamento. Beleza? Mapeamento, porque é onde você coloca só as cores. Mas a gente tem outro nomezinho agora, só que deu um branco, mas daqui a pouco eu lembro. Não é um nome difícil, não. Mas como geralmente eu uso mapeamento, eu só estou lembrando agora de mapeamento. O pincel que eu vou usar é esse da referência 424 da Condon. É um pincel de cerdas suaves, muito suaves. De cerdas resistentes. É um pincel um pouco mais caro, mas que vale a pena o investimento. Eu não estou fazendo propaganda da Condon, eu estou dizendo que ele é bom, porque ele é bom mesmo. Eu assino embaixo sobre a qualidade desse pincel. Então, embora mais caro, como eu já costumo dizer, às vezes você comprar algo mais caro, representa economia. Por quê? Porque aquilo vai durar mais tempo, então você não vai precisar estar comprando constantemente. Então, os pincéis da referência 424, eles são bem mais caros, é verdade. Mas, em compensação, o tempo útil de vida dele é 3, 4, 5, 6 vezes maior do que pincéis de outras séries. Então, vale a pena. Se você for para a caneta, você vai ver que você não gastou, você fez um investimento. Então, a primeira tinta que vamos usar hoje é o azul cobalto. Ele vai ser um dos principais, ou uma das principais cores que nós vamos usar aqui. Então, vou colocar aqui o azul cobalto. Anota aí, por favor, azul cobalto, número 66 da marca Cofix. Eu não sei a numeração dele em outras marcas, tá? Eu só sei, eu sempre uso o Cofix, por isso que eu só sei a numeração da Cofix. Mas, tem ele em outras marcas também. A outra cor que vamos usar hoje é o azul, ou azul o quê? Branco de titânio, número 102. Vou colocar aqui, eu vou colocar pouco. Se precisar, eu pego mais. Tá? Sempre coloca menos do que você acha que vai precisar. Se precisar, você pega mais para não estragar a tinta. Tenta não estragar a tinta, porque tinta é uma coisa pouco cara, né? E tinta óleo, principalmente, ela é um pouco cara. Então, vale a pena você não colocar a quantidade que você acha que vai precisar. Tente sempre colocar um pouco menos do que você vai precisar. Beleza? Sempre um pouco menos, se você, caso precise, você coloca mais. Mas, não coloque mais do que você vai precisar, tá? Então, é isso aí, né? Sempre colocando quantidade. Eu tenho aqui azul, vermelho e agora a cor que eu vou colocar é o amarelo. Muita gente usa o amarelo cádmio, amarelo cromo. Eu já sempre uso aqui o amarelo indiano, tá? Que é o número 52. Se você não tiver o indiano, você pode usar o amarelo cádmio, você pode usar o amarelo cromo médio, você pode usar o amarelo permanente. São possibilidades de você usar aí o amarelo, tá? Então, eu tenho aqui as primárias, ó. Azul, vermelho, que é representado pelo alizarim. E o amarelo, que é representado pelo amarelo indiano. E o branco. Azul cobalto, alizarim crison, amarelo indiano e branco de titânio. Essas são as cores que nós vamos usar para pintar essa parte do fundo. Nós estamos na fase 4 agora. O nome dessa fase 4 eu chamo de acabamento. Por que acabamento, professor? Porque nessa fase o quadro já ganha beleza, mas ainda não está pronto. Fica faltando a fase final, que é acabamento final. Qual é a característica principal dessa fase 4? É a presença do branco. Não sei se vocês lembram na aula passada, eu disse que não coloca branco. Então, entrou o branco. E eu também disse na fase 3 que a tinta precisa escorrer na paleta. Na fase 4 é o inverso. Você ainda vai adicionar o diluente. Olha ele aqui, o diluente. Esse é o diluente que eu uso, o diluente Eco. Da marca Corfix. Tá? É o diluente que eu gosto mais. Não tenho nada contra as outras marcas. Mas pode usar qualquer outra marca. Não tem problema. Eu não uso terebentina por causa do cheiro dela, que é muito forte. Sem contar que ela é corrosiva. Tá? Se você colocar ela num plástico fino, ela vai corroer o plástico. Diferente desse produto, que não corrói. Você pode colocar em qualquer recipiente, até num copinho de água descartável. Que ele não vai corroer o teu copo. Diferente da terebentina, que é muito agressiva. Algumas pessoas que pintam com terebentina, né? Que é indicado por alguns professores. Eu não tenho nada contra nenhum professor. Mas tem algumas pessoas que ficam passando mal. Tem náuseas, dor de cabeça. E vários outros sintomas. Eu, por exemplo, pinto com o diluente Eco da marca Corfix há um bom tempo. E nunca senti nenhum tipo de sintoma. Nem enjoo. Nem dor de cabeça. Nem tosse. Nem nada. Tá? Então, por isso que eu indico. Eu não tenho... Eu não tenho nenhum contrato com nenhuma empresa. Eu não sou patrocinado por ninguém. Todo esse material que eu estou usando aqui pra vocês, nessas aulas, sou eu mesmo que banco, tá? Não tem nenhum investimento, a não ser meu mesmo. A não ser dos alunos que fazem meus cursos. E a não ser das telas que eu vendo. E essas aulas que eu dou a você, eu dou puro prazer. Também não cobro nada. É uma aula muito didática que eu passo. Só o que eu peço a vocês é que participem, né? Curtindo, compartilhando, convidando pessoas pra se inscreverem. Fazendo algum comentário pra ajudar. Façam também uma crítica pra ver se melhora alguma coisa. A crítica pra mim também é uma coisa boa. Tá? Pra mim, o que eu não gosto muito é quando a pessoa não opina em nada. Não fala nada. Não participa. Tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gostou, curta. Compartilhe com seus amigos. Fale a ele sobre o canal. Se você achar interessante, faça um comentário. E nós agora vamos começar a nossa fase 4. Então, característica principal. Presença do branco. Outra característica. Você vai molhar com a tinta, mas não a ponto dela escorrer. As cores que nós colocamos aqui foi o azul cobalto, o azul cobalto 66, o alizarin 104, o amarelo indiano 52 e o branco de titânio número 102. 52, 102, 104, 66 e 102. A tela aqui já absorveu a tinta. Eu tô na fase 3, que é a fase de mapeamento. Me lembrei agora. O outro nome que você pode dar mapeamento é apontamento. Você pode chamar também de apontamento ou mapeamento. Beleza? Eu não sei se esse tal de mapeamento foi eu que inventei. Eu não sei se existe. Eu chamo de mapeamento. Mas o nome mais técnico é apontamento, tá? Se você quiser uma linguagem mais técnica, apontamento. Se você quiser uma linguagem mais técnica pra queima, você pode chamar de primatura, tá? Dá uma primatura na tela. Então, aí vai valer os teus critérios. Eu gosto de usar as coisas mais simples mesmo. Eu vou pra queima e mapeamento, tá? Que é os nomes que eu sempre chamei. E agora a gente vai pra parte do fundo. Você vai fazer a tela sempre de trás pra frente, sempre do escuro pro claro. Como o fundo ele é uma cor, né? Então não tem problema de ficar mais claro, mais escuro. Porque você que tá fazendo por... Como é que diz agora? Porque eu sou muito esquecido. Eu nem sei como é que eu me tornei professor. Os planos, né? Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Então o plano mais distante é o que vai ser pintado primeiro. Então pinta primeiro o que tá atrás. O que você vê por último, você pinta primeiro. O que você vê pelo primeiro, você pinta por último. Então o caminho é mais ou menos esse aí, beleza? Então vamos agora pra o nosso quadro. Vamos pintar aí um fundo, tá? Eu vou pegar aqui também o 73, que é o verde esmeralda. Vamos pegar aqui o verde esmeralda. Eu vou colocar um pouco de verde esmeralda aqui. Então são apenas quatro cores que nós vamos usar durante todo esse quadro. Olha aqui a economia. Um único azul, um único vermelho, um único amarelo, um único branco. Apenas com essas quatro cores nós vamos fazer aqui um quadro quase hiperrealista, tá? Quase hiperrealista. Então vou pegar aqui o branco. Olha. Vou pegar aqui o azul. O branco, o azul. Vou pegar um pouco do verde. Um pouco, só um pouco. E vou pegar um pouco do vermelho. Viram aí qual foi as cores que eu peguei, né? Vou tocar no diluente. Se você quiser pegar só o vermelho, o azul e o branco, tem problema não, porque ainda não é acabamento. Você vai diluir usando o seu diluente. Não use querosene. Não use solvente. Não use tina. Não use água rás. Não use secante de cobalto. Não use terebentina. Eu tô indo contra, né? Dizer que não use terebentina. Um monte de vídeo aí na internet. Os professores dizendo use terebentina. Porque eu não aconselho a terebentina. Embora ela tenha uma função específica pra tinta óleo. Principalmente por causa do cheiro que é muito forte. Você vai incensar tudo. Beleza? E porque além de tudo ela é corrosiva. Então evite terebentina. É um conselho que eu dou. Secante de cobalto. Nem amarrado você use. Nem amarrado. Esqueça que esse material existe pelo resto da sua vida. Se você quer viver uma vida de artista. Esqueça que existe esse produto secante de cobalto. Tá? Pelo resto da tua vida. Esse produto eu não aconselho de jeito nenhum. Tá? A ninguém. Nem se eu tivesse o meu pior inimigo. Eu aconselharia ele a usar secante de cobalto. Se você usa alguma tinta que demora a secar. Muda a marca. Mas não usa secante de cobalto. Beleza? Existe um produto importado chamado Liquin. Não sei quantos vão ter acesso a ele. Mas ele é uma espécie de óleo de linhaça com secante. Ele não faz tão mal quanto secante de cobalto. Beleza? É um outro tipo de secante. Que não é tão agressivo como secante de cobalto. O nome dele é Liquin. Pesquisem na internet que vocês vão encontrar. Eu agora vou começar aqui a colocar minhas cores. Lembre-se que agora a tinta não escorre. Eu vou pegar aqui branco. Azul. Pouquinho de verde. Pouquinho de vermelho. E vou pincelada para um lado, para o outro. Pinceladas cruzadas. Pinceladas cruzadas. Desculpem passar tanto tempo falando e pouco tempo pintando. Mas é porque eu estou dando dicas para vocês que eu sei que muita gente não dá. Ok? E muitas outras dicas também serão dadas. Essas não são as únicas. Uma dica que eu vou dar para você que quer se tornar um grande artista. Por que você não evolui? Por que você fica sempre preso a usar apenas materiais populares? Mas se você tem um pensamento ousado de se tornar um grande artista, de crescer, procure usar os materiais melhores que você puder. Não fique preso. Eu sei que custa caro. Mas professor, o dinheiro está difícil. Eu sei, minha gente. Eu trabalhei de ajudante de pedreiro para fazer curso de pintura. Ganhando cinco reais por dia. Tudo tem seu tempo. Se você não pode comprar agora, não tem problema. Não compra. Mas tem isso no teu pensamento de que você precisa, um momento, investir em materiais melhores. Beleza? É isso que eu estou tentando te dizer. Isso não precisa ser hoje. Não precisa ser amanhã, nem o ano que vem. Mas tem no teu pensamento que bons materiais fazem diferença. Beleza? Então tenha isso como um pensamento. Eu tenho que um dia ter condições de ter um material melhor. De poder usar um material melhor. Ok? Eu não estou dizendo, ah, você se vira, dá o teu jeito. Não. Vai devagar, né? Eu comecei lá de baixo. Eu não tive ajuda financeira de ninguém. Eu não tenho nenhum artista na minha família. Nenhum. Eu não tenho avô pintor. Eu não tenho pai pintor. Eu não tenho irmão pintor. Eu não tenho nenhum pintor na família. Eu não tenho nenhum artista na família. Eu tenho... Eu tive... Eu tenho 11 irmãos. Meu pai sustentou a gente consertando bicicleta. Tá? Ele só ia trabalhar todo dia. Não sabia se ia arrumar o dinheiro do pão. Mas nunca faltou o dinheiro do pão. E eu nasci numa família muito pobre. Mas nada disso me impediu de fazer os cursos que eu quis fazer. Você pode até não ter condições hoje. Mas tenha o pensamento de, em um momento, você poder melhorar, comprar materiais melhores, de poder investir, pintar numa tela melhor, de pintar com um pincel melhor, de pintar com uma tinta melhor. Você tem que querer o melhor. Você tem que almejar o melhor. Não ficar sempre com aquela telinha que vende lá naquela loja de material escolar, aquela tintinha que você usa. E sempre com aquela humildade de, não, não tenho condições. Tudo bem. Não tem. Mas tenha o pensamento e um dia ter, né? Tenha pelo menos o pensamento e um dia poder ter essa condição, beleza? Pelo menos o pensamento já é uma coisa positiva. De que, não, eu tenho um material muito fraco. Eu tenho uma tinta que demora muito a secar. Mas quando as coisas melhorarem, quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver vendendo minhas telas, eu vou começar a juntar dinheiro e vou começar a comprar materiais melhores, telas melhores, pincéis melhores, tintas melhores. Por quê? Porque material influencia muito na qualidade do acabamento final. Ok? Essa é uma tela, pessoal, de... Deixa eu lembrar o nome desse tecido aqui. Vou lembrar. Porque tudo que eu quero lembrar demora um pouco, mas vem, viu? Demora um pouco, mas vem. Já, já eu digo. Mas é um tecido bem caro. Não é um tecido barato. Lembrei agora. Esse é um tecido de poliéster. É um tecido liso. Para quem gosta de trabalhos mais realistas ou hiperrealistas. É uma tela cara importada. Tá? Ah, professor, mas você tem condições. Pessoal, eu tenho condições hoje, mas não tive. Mas o meu pensamento de ter algo melhor, de pintar numa tela melhor, de pintar com um pincel melhor, com uma tinta melhor. Ele sempre me perseguiu. Até que hoje, em uma condição melhor, eu tenho esse material. Beleza? Então é isso que eu estou dizendo. Não é queira ter o que você não pode. Mas é. Tenha o pensamento de querer sempre o melhor para você. Tá? Tenha sempre esse pensamento. Porque uma hora, possa ser que você tenha a condição. Mas tem gente que está numa condição, tem condições, mas sempre procura economizar nas telas, nas tintas. E aí o que acontece é que o trabalho fica sempre lá embaixo. Nunca se desenvolve. Nunca cresce. Tudo ele vê como um gasto. Nunca vê como investimento. Beleza? Então veja tudo como um investimento, não como um custo. Não tenha pensamentos tímidos. Não sonhe baixo. Eu falo isso principalmente para os jovens, né? Que tem vontade de ter uma carreira de artista. Não pode ser... Ter aquele pensamento pequeno de sempre estar por baixo. Tá certo? Porque o material influencia muito na qualidade do trabalho final. Vocês estão vendo? Eu estou pintando só com quatro cores e o branco. No final vocês vão ver o resultado desse quadro. Como ele vai ficar bonito. E eu pinto só com quatro cores. Não preciso mais do que quatro, não. Só quatro. Com quatro cores a gente já consegue fazer muito mais bonito do que aí quem pinta com sete, com oito, com nove, com dez, com vinte, com cinquenta. A quantidade de cores não vai influenciar na qualidade do quadro. O que vai influenciar na qualidade do quadro é o teu conhecimento. É o conhecimento que você tem. O conhecimento que você adquiriu. E isso é que vai influenciar. Tá? Então tenha o pensamento de fazer um investimento e pintar com bons materiais. Beleza? E não vamos mais falar sobre isso. Agora vamos falar sobre o quadro. Então todo momento eu estou pintando aqui. Eu dou um toquezinho no diluente. Eu dou um toquezinho aqui na tinta. E venho pra cá. Pinceladas em todas as direções. Perceba como a camada da... A parte da tela já melhorou. Olha como já ficou melhor aí a cobertura. Por quê? Porque eu estou trabalhando com camadas. Cada camada a cobertura fica melhor. Olha só. Como já melhorou. Mas ainda não está perfeito. Eu quero perfeito. Por isso que eu ainda vou trabalhar mais uma camada de tinta. Beleza? Que é justamente a fase cinco. Fase cinco. Acabamento final. Lembre-se que eu estou tocando com o diluente. E eu pergunto a vocês. Por que a gente toca com o diluente? Ou para que? A gente toca aqui com o diluente. Que é pra tinta na tela não demorar muito a secar. Porque se você colocar a tinta pura nessa fase. Como você não quer que essa fase ainda seja a fase final. Porque você ainda quer dar mais uma camada de tinta. Se você não tocar com o diluente. Como eu estou fazendo aqui agora. A tua tinta vai demorar muito a secar. Perceba que eu molhei com o diluente. Mas ela não escorre. Tá? Algumas pessoas podem até me perguntar. Alexandre. Por que você não faz logo a tinta para fazer tudo? Porque toda vez que eu vou fazer a tinta. Ela fica um pouco diferente. Não era melhor que eu fizesse uma tinta só. Para terminar logo tudo? Aí a resposta que eu vou te dar é essa. Não. Tá? Na natureza as cores não se repetem. Então se você faz uma cor só. Você vai criar uma parede. Na natureza existem texturas. Existem cores. Então. Não fazer a mesma cor é o certo. Fazer a mesma cor é errado. É como se fosse o seguinte. Como se errar fosse certo. E acertar fosse o errado. Se você fizer uma cor só para tudo. Você vai estar errando. E se você não conseguir repetir a mesma cor. Você vai estar acertando. Porque na paisagem o fundo não se repete. Ele tem várias tonalidades. Conforme vai descendo. O céu vai mudando de cor. E sem contar que tem nuvens de várias espessuras. Que vão dar várias tonalidades de azuis ao céu. Então você não precisa se incomodar. Em fazer a tinta várias vezes. E todas as vezes que você for fazer. Você não conseguir acertar a mesma cor. Não tem nenhum problema. Esse é que é o certo. Tá certo? Então. Se você achar que fazer a cor só para tudo é o correto. Esse é o errado. E se você acha que você erra. E faz a cor diferente toda vez. Esse é que é o certo. Tá bom? Porque exatamente as cores de natureza. Ela não se repete. Por isso que você não tem que repetir. Beleza? Então talvez eu tenha sido aí. Essa palavra tenha sido interessante para algumas pessoas. Porque eu já ouvi algumas pessoas. Professor eu gosto de fazer logo a tinta toda. Porque eu não consigo repetir. Bato palmas. Parabéns. Essa é que é a intenção. É que você não consiga repetir. Beleza? Esse é que é o certo. Ainda bem, né? Que você não consegue repetir. Que você não é um computador. Então aqui eu estou fazendo. Usando só o azul. Agora é só um acabamento. Ainda vai ter os tons de verde por aqui. Que eu pretendo fazer na próxima aula. Quando a tela estiver seca. Diferente de alguns professores, galera. Eu tenho um método muito próprio. De conversar. De aconselhar. De falar minhas ideias. Sobre o que eu penso. Sobre algumas coisas. Eu peço desculpa aí. Se algumas pessoas não gostarem disso. Mas é porque assim. Eu primeiro dou aula porque eu gosto. E para mim que todo artista. Todo aluno é meu amigo. Então o que eu faço com vocês. São alguns conselhos que eu estou dando para vocês. Eu não tenho nenhum patrocinador. Também não me venderia nenhum patrocinador. Se caso eu não gostar do material dele. Nesse aspecto. Pode ter certeza que eu nunca vou indicar para vocês. O que eu não usaria. Não vou dizer a vocês uma tinta. Uma marca de tinta. E estou usando outra. Por exemplo. Eu não vou indicar a Cofix. Se eu estiver usando a Rembrandt. Se eu estiver usando. Eu não vou indicar a Acrilex. Se eu estiver usando o Gato Preto. Eu só vou indicar para vocês. Aquilo que eu sei que é o melhor para mim. Aquilo que eu uso. Vocês podem seguir o que eu estou dizendo. Porque o que eu estou fazendo aqui. É por vocês. Não é por ninguém. Não é por mim. É por vocês. Já que eu não tive essa oportunidade. De ter alguém que me ensinasse. Que me explicasse tão detalhadamente as coisas. Então eu estou tentando ser essa pessoa. Que eu gostaria que as pessoas tivessem. Que eu gostaria de ter. Eu estou tentando ser o professor. Que eu gostaria de ter como professor. Certo? Então esse é o meu pensamento. É tentar ser para vocês. O professor que eu gostaria de ter. Por isso que eu tento explicar tudo bem detalhadamente. Porque as dificuldades que eu tenho. Que eu tive. Eu penso que muitas vezes. Também é as dificuldades que vocês têm. E aqui eu estou pintando. Essa parte aqui de baixo. Lembrando que essa fase. É só um acabamento. Ainda não é o acabamento final. Eu estou criando aí. Um fundo todo azul. Beleza? Mas depois eu vou jogar. Várias cores aí em cima do azul. Mas tudo vai estar. Diluído no azul. Terminou o fundo. E agora o que é que eu pinto? O pássaro? Não, né? Primeiro a flor. Depois o pássaro. Beleza? Então terminei aí o fundo. Já dei o acabamento. Agora eu vou para a parte da flor. Vamos agora fazer. Nossa flor. Vamos fazer a flor. Pronto. Essa flor tem os tons meio avermelhados. Puxando para um rosa. E eu vou sempre fazer primeiro a cor que está no fundo. Vou pegar aqui o alizarim. Que é um tom de vermelho. Vou colocá-lo aqui. Eu vou inclusive pegar mais. Porque eu vou precisar. Pegar aqui o alizarim. Vou pegar aqui azul cobalto. E verde esmeralda. Vou molhar. Mas não a ponto de escorrer. E vou passar aqui. Vou repetir. A alizarim. Azul cobalto sem branco. E o verde esmeralda. Vou tocar no diluente com o pincel. E vou pintar essa parte aqui. Já aqui nas pontas. Essa parte eu pintei mais internamente. Já aqui nas pontas. Eu vou pegar a alizarim. Vou dar um toquezinho aqui no branco. Vou pegar um pouquinho do azul. E um pouquinho só do verde. E vou vir um pouco. Vou tocar aqui no diluente. Porque senão vai demorar muito a secar. E o que eu não quero que aconteça. É que demore a secar. E eu venho mais aqui para as pontas. Olha aí. Beleza? Agora eu vou pegar mais branco ainda. E um pouquinho de alizarim. E agora eu vou pegar só um pouquinho de amarelo. Já não vou mais pegar o azul e o verde. E venho ainda um pouco mais para a ponta. Pinceladas em todas as direções. Invade um pouco aqui. A cor não pode ter linha entre um e outro. Você vai até lá dentro. Pode invadir por aqui. Isso aqui é uma flor do campo. Eu não sei o nome dela. Mas ela é muito parecida com uma hortência. Então a técnica de fazer. É a mesma técnica de pintar uma hortência. Que é a técnica de dar volume a flor. Tem um pouco dela. Tem um pouco dela aqui em cima também. Por isso que eu vou marcar uma aqui. Só que a que tem aqui. Ela está em perspectiva. Ela está em outro plano. Então teremos uma aqui. Como ela está em perspectiva. Eu coloco ela bem esfumaçada. Para que ela fique no outro plano. Beleza? Então aí a gente vai fazer ela em bastante perspectiva. Já que a gente está com ela em outro plano. E agora a gente vai para o pássaro. Vamos dar uma corzinha aí ao pássaro. Deixa eu só dar uma esfumaçada aqui nas pontas. Esfumaçar é dar sentido de fumaça. É você quebrar um pouco as linhas de encontro. Isso chama-se esfumato. Ou esfumaçar. Eu vou mudar de pincel. Eu peguei aqui agora o pincel número 6. Da referência 441 da Kundo. Número 6. E agora eu vou dar cor ao pássaro. Que é o nosso beija-flor. Ou colibri. Para algumas pessoas. Eu vou sempre colocar primeiro as cores mais escuras. Lembre que nessa fase você já pode usar o branco. Então dá para você colorear aí muita coisa. Já que você já pode usar o branco. Já dá para você colocar aí muitas cores. Então vou pegar aqui o branco. Vou vir para cá para o azul mesmo. O branco. Vou colocar aqui vermelho. Vou colocar aqui azul. E vou colocar aqui amarelo. Vermelho, azul e amarelo. Professor, que cor dá vermelho, azul e amarelo? Depende da quantidade que você vai colocar. Pode dar várias cores. Eu, por exemplo, quero fazer cinza azulado. Por isso que eu vou colocar mais vermelho e branco do que azul. E azul do que vermelho e do que amarelo. Então já tenho aqui o cinza que eu quero. Vou molhar com diluente. Por que eu vou molhar com diluente? Porque eu quero que ele seque rápido. Por isso que eu estou tocando com ele no diluente. E agora eu vou dar uma corzinha aqui na ponta da asa. Asa do beija-flor. Cinza. Como é que faz esse cinza, professor? Repete, por favor. Ah, vou eu repetir. Branco, azul cobalto, alisarim e amarelo. Como eu quero ele um cinza azulado, então eu vou aumentar a quantidade de branco e a quantidade de azul. E assim você vai fazer o cinza, que é exatamente a cor da asa do pássaro. Isso na queima, no acabamento. Lembrando que ainda tem o acabamento final. Aí você não sabe fazer as cores. Ninguém nunca te ensinou. Você vai na loja e compra o gris neutro. O gris neutro é bem parecido. Aí você bota lá um pouquinho de azul, um pouquinho de vermelho e você chega nessa mesma cor. Mas vejam aqui, usando só essas quatro, eu fiz a mesma cor. Então pra que ter gris neutro? Pra que comprar o gris neutro? Ou você poderia também usar o gris de painer. Você poderia pegar o gris de painer com branco. E aí clareando você chegaria em uma cor bem próxima a essa. Mas eu pergunto. Pra que você vai comprar gris de painer? Se branco, azul, vermelho e amarelo você faz a mesma cor. Pra que? Porque não precisa, né? É só fazer essa misturinha aí. Que você já vai ter o seu cinza azulado. Não precisa estar enfiado na loja comprando tinta, mais tinta, mais tinta. E você tem tanta tinta que já tá vencida. Que você não sabe nem pra que serve mais. E o óleo começa a escorrer. E sua pasta fica toda pegajosa. E aquele monte de tinta apertada pelo meio, vazando. E aí pra que tanto gasto, né? Pra que tanto? Não precisa, galera. Só quatro cores aí você já pinta quase o mundo inteiro, tá? Então é isso. Não precisa gastar tanto. Não precisa sofrer tanto. Olha aí. Vejam que eu vou fazer agora a cor do pássaro usando as mesmas cores. Pra que você vai usar tanta cor, tanta tinta? Veja como é fácil a gente fazer agora, por exemplo, as cores escuras. Eu vou pegar aqui o azul sem bater no branco. Vou pegar aqui, ó. Um pouco de vermelho e um pouco de amarelo. Pronto. Eu já tenho aqui. Eu vou dar só um toquezinho no verde pra fazer uma cor mais escura. Já tenho as cores escuras que eu quero ali, ó. Eu agora vou trabalhar nos toquezinhos das cores esverdeadas, escuras. Não precisei ter verde e verciei. Não precisei ter terra de não sei o quê. Não precisei de nada. Só precisei de azul, vermelho, amarelo e um pouquinho de verde. Só isso. Então pare de ter aquele monte de tinta, né? Se você for comprar um monte de tinta, me avise que eu vou abrir uma loja pra você vir aqui e comprar um monte de tinta pra mim pra eu ficar rico. Tá? Então não precisa, né? Só perder um pouco da preguiça e treinar um pouquinho a questão de mistura. Estudar um pouco que você vai já resolver aí um monte de problema sobre mistura de cor. Beleza? Então é isso aí. Desculpa aí dizer essas verdades, mas é que como eu nunca tive dinheiro pra comprar muita tinta, né? E eu achava meio desnecessário, até porque eu nem tinha dinheiro mesmo. E aí eu achei melhor aprender a fazer as cores do que ficar comprando aquele montão de cores, aquele montão de tinta, aquela pasta, aquela mala, né? É cheia de cor, que parece que você é o melhor artista do mundo. Mas na verdade você tá mais perdido do que cachorro quando cai de mudança. Você não sabe nem pra que tanto amarelo, nem pra que tanto azul, nem pra que tanto vermelho, nem pra que tanto branco, nem tanto marrom. Aí perceba que nem marrom eu uso, viu? Não uso nenhum tipo de marrom, nenhum terra, nenhum nada. Não uso nada. Só uso verde, azul, amarelo e branco e pronto. Cabo. Eu posso usar mais de um tipo de amarelo, mais de um tipo de vermelho. Mas eu só uso vermelho, azul e amarelo e verde. Às vezes eu compro algumas cores diferentes, mas pra um determinado objetivo. Porque tem certas coisas que a cor determinada, ela tem um efeito melhor. E aí eu sabendo disso, eu compro. Mas, no mais, eu tento me virar com o mínimo possível. Beleza? Vou fazer preto aqui, usando azul cobalto, verde esmeralda e alizarim. Professor, isso não é preto. E pra que eu preciso de preto? Preto não existe na natureza, galera. Eu só preciso de uma cor escura. Não preciso de preto. Preto só existe à noite, mas só que à noite tudo é preto. Não só o preto é preto, como tudo é preto. À noite o branco é preto, o vermelho é preto, o amarelo é preto, o azul é preto. Então, pra que você vai comprar preto? Vai gastar dinheiro pra comprar uma tinta preta. Aí você pinta com tinta preta da Acrilex. E o teu quadro passa um mês pra secar. Um mês você tá desesperado que seu quadro não seca. Porque preto e branco são as duas cores que mais demoram a secar. Mas ninguém te disse isso, né? Ninguém te avisou que branco passa quase 15 dias pra secar. Teu professor não disse, você não viu isso escrito em canto nenhum. Mas eu tô te dizendo. Qual é a cor que seca primeiro, Alexandre? O verde. Os verdes são as tintas que secam primeiro. Depois do verde vem os azuis, que são as tintas que secam primeiro. Depois dos azuis vem os amarelos. E depois dos amarelos, por último, vem o branco. Então vai na sequência aí. Tem os vermelhos também, né? Que demoram bastante a secar. Então vou na sequência. Primeiro os verdes. Secam primeiro. Depois você vem pros azuis. Depois os amarelos. Depois os vermelhos. E por último os brancos. E por último, 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 último. O preto. Que é aquele preto que você tem aí. Que você tem aquela bisnaga da grande, né? Vai gostar de preto assim longe. Não precisa de preto, galera. Não precisa. Que tristeza saber disso, né? Mas se você gosta muito de preto. Usa preto com vermelho. Você vai encontrar alguns marrons. Usa preto com amarelo. Você vai encontrar alguns verdes. Mas não use preto puro. Pelo amor de Deus. Preto puro não existe na natureza. Beleza? Você vai estar fazendo um favor a quem observa teu quadro. Porque você vai estar tirando uma cor que não existe da tua paleta. Preto puro não existe. Preto é ausência de luz. Se o quadro tem luz. Logo não tem preto. Então preto só misturado. Tá? Preto com amarelo. Preto com vermelho. Preto com azul. Preto com qualquer cor. Só não pode ser preto com preto. Porque preto não existe. Ok? E por que preto não existe, professor? Preto não existe porque preto é ausência de luz. Existe tonalidades de preto, né? Grafites, amarronzados, azulados. Mas o preto, preto, se a luz bater nele, ele já não é mais preto. Ele já é alguns tons de grafite e tons de cinza. Beleza? Então desejo que eu esteja ajudando vocês com essas dicas. Com essas falas. Não se desesperem. Vão aprendendo aos poucos. E um dia você vai estar sabendo aí um monte de coisa, tá? Não dá pra saber tudo num dia só. Eu só sei o que eu sei porque alguém me ensinou. Então se alguém tá te ensinando hoje, aproveita. Pega essa oportunidade. Vou molhar um pouquinho porque eu quero que seque rápido. E eu aqui já vou, ó. Jogar o marronzinho que eu tô vendo que tem ali. Como é que eu fiz esse marrom? Amarelo de ano. Pouquinho de alizarim. Pouquinho de verde esmeralda. Verde esmeralda. É isso mesmo. Verde. Porque vende com vermelho e dá marrom. Que são complementares. Perceba que isso não é sorte, tá? Isso é conhecimento. Não existe sorte na pintura. Até pra pintar um quadro abstrato, você tem que saber. Não se existe quadro abstrato pintado na sorte. Você tem que saber distribuir as cores. Tem que saber dar os efeitos. Tá? Tem que saber harmonizar. Tem que trabalhar a composição das cores. Então não existe sorte na arte. Quem gosta de arte tem que gostar de pesquisar e tem que gostar de estudar também. Não pode achar que arte é só sair jogando tinta pra cima e aí pronto. Já produziu arte. Arte... Até os homens da caverna produziram arte de forma intencional. Não existe arte inocente. Até uma criança quando faz um desenho, ela quer transmitir alguma coisa no desenho dela, tá? Então tudo tem que ter um pouco de informação e de conhecimento. Inclusive alguns psicólogos usam os desenhos das crianças pra saber como é que tá a vida dela com os pais, pra saber como é que tá a vida dela com a sociedade. Porque geralmente no desenho elas colocam aí como é que ela vê o mundo, como é que é a relação dela com o mundo, com a família. Então você quando pinta, você tem que dizer alguma coisa a alguém, né? Você tem que saber o que é que você tá querendo dizer. Seja isso com as cores, seja isso com as formas, tá? Eu não tô dizendo isso pra desanimar não. Pelo contrário, eu tô querendo te animar. Pra você pesquisar um pouco mais. Isso que eu tô colocando é só um acabamento, ainda vai vir um acabamento final. Beleza? Se você também tiver intenção em aprender um pouco mais, eu estou com cursos de pinturas aberto, com explicações teóricas e práticas sobre cores, sobre composição, sobre formatos, com um monte de informação pra vocês. Um curso de paisagem, um curso de flores. Se você tiver interesse, na minha descriçãozinha aí, eu vou deixar o meu WhatsApp anotado pra vocês, quem tiver interesse fazer o contato, tiver interesse aprender um pouco mais sobre cores, aprender um pouco mais sobre composição, aprender um pouco mais sobre formatos, um pouco sobre desenho. Então, quem tiver interesse no curso de paisagem de flores, é só você fazer contato comigo que eu te digo aí como é que você pode fazer pra gente fazer esse curso. O curso tá muito bom, as turmas estão adorando, tá? A proposta é que o curso dure nove meses, só de um determinado assunto, né? Como paisagem, como florais. A partir de 2021, nós vamos montar o curso de desenho, tá? E vamos montar também o curso de figurativo e o curso de natureza morta. A gente vai ter os cursos completos, né? Teremos o curso paisagem e flores, teremos o curso natureza morta e figurativo e teremos o curso de desenho. Futuramente, acredito que em 2020, nós vamos fazer o curso de pintura espatulada, pintura com tinta acrílica. Vamos fazer vários outros cursos pra vocês, quem tiver interesse em aprender, quem tiver gostando aí da didática, quem quiser participar de algum desse curso, é só fazer o contato que a gente leva você, indica você e leva você até um desses cursos, tá bom? Aqui eu já posso colocar um pouco de branco. Como eu sei que branco demora muito a secar, eu já vou dar uma molhadinha aqui, ó. Pra não demorar muito. Eu vou colocar aqui o cinza no lugar do branco. Eu vou deixar o branco pro acabamento final. E assim nós vamos chegando ao final do nosso pássaro de hoje. Desejo que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? Se você gostou, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Clique aí no sininho, ative o sininho pra quando chegar um vídeo novo você ser avisado. Ok? Se você tiver interesse no curso, coloca aí o teu WhatsApp, diga que você tem interesse, que eu vou ler tua mensagem e vou te dizer como é que você faz pra... Eu vou colocar na parte de baixo aí das descrições os contatos pra vocês, quem quiser fazer o curso. Então hoje terminamos mais uma fase, que é a fase 4, que é o acabamento. E a partir da próxima aula já vamos partir pra o acabamento final. Lembrando que você pode fazer tudo isso que a gente fez hoje num dia só. E aí você vai esperar secar já pra dar o acabamento final, ok? Então fiquem todos com Deus e até nossa próxima aula. Tchau pra vocês. Tchau.